Olá meninos e meninas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós estamos nos aproximando de uma data bastante especial, que é Children's Day, o dia das crianças. E desde já, a teacher deseja que vocês aproveitem muito esse dia, brinquem e divirtam-se bastante. Aproveitem essa data que é tão especial nesta fase da vida que vocês estão. Vamos começar mais uma English Class, então? Let's go! Então, meninos e meninas, hoje nós vamos fazer as páginas número 50 e 51. Galerinha, na aulinha de inglês de hoje nós estaremos fazendo as páginas 50 e 51 do nosso livro didático. Aqui na página 50, nós vamos observar a imagem onde nós temos aqui some foods, alguns alimentos, e cada alimento está com o seu price, com o seu preço, né? For example, The cheese is 13 dollars. O cheese, que é o queijo, está 13 reais. 13 dollars. The yogurt is 3 dollars. O iogurte está 3 dólares. The butter is 7 dollars. A manteiga está 7 dólares. The juice is 2 dollars. O suco, de laranja, está 2 dólares. And the cream cheese is 10 dollars. E o requeijão, que se chama cream cheese em inglês, custa 10 dólares. Então, agora que nós já sabemos os prices, os preços de cada alimento, nós vamos responder em inglês as perguntas, do preço de cada um. Todas as perguntas começam com how much, com essas duas palavrinhas no início. How much, em inglês, significa quanto custa, ok? Aí sempre vai começar, how much is the, quanto é, o ou a, dependendo do alimento, tá? Que nem no exemplo da letra A. Nós vamos nos guiar pela letra A para fazer o restante. Na letra A está perguntando, how much is the butter, quanto custa a manteiga? E ali está a resposta, the butter, a manteiga, is 7 dollars, é 7 reais, ok? Então, nós vamos fazer de acordo com essa mesma estrutura, de resposta, as demais. Então, ali na letra B, how much is the cheese? Quanto custa o queijo? De acordo com a imagem, nós vimos que é 13 dólares, que é 13 dollars. Então, você vai escrever, the cheese is 13 dollars. O queijo é 13 dólares, ok? Lembrando que a palavra 13, que é o número 13 em inglês, nós escrevemos com T, H, I, R, T, E, E, N, ok? Você pode estar revisando a escrita dos numbers lá na page number 45. Na página 45, bem embaixo, tem lá os números em inglês. Você pode usar a página 45 para consultar a escrita dos numbers, ok? Na letra C, letter C. How much is the juice? Quanto custa o suco? De acordo com a imagem, nós observamos que o suco é 12 dólares, que significa em inglês 12 dólares. Então, a resposta vai ser, the juice is 12 dólares. O suco é 12 dólares, ok? Letter D, a letra D. How much is the yogurt? Quanto custa o iogurte? De acordo com a imagem, é 3 dólares. 3 dólares, né? Então, você vai responder, the yogurt is 3 dólares. O iogurte é 3 dólares. E por último, a letra E. How much is the cream cheese? Quanto custa o requeijão? De acordo com a imagem, é 10 dólares. 10 dólares. Então, vai ficar, the cream cheese is 10 dólares. O requeijão é 10 dólares. Aqui embaixo, o Eric, o personagem, ele está lembrando dos outros numbers. Lá na página 45, nós vimos os números de 1 a 20, né? E agora aqui, ele está mostrando os números inteiros, os números fechados. Está mostrando o 10, o 20, o 30, 40 e 50, tá? Então, ali, o 10, vocês já sabem, que é o 10. O 20 é o 20 ou 20, pode falar das duas formas, 20 ou 20. O 30 é o 30, certo? 30. O 40 é o 40 e o 50, 50, ok? Então, é só para você treinar. Vamos repetir, vamos repetir, então? A teacher vai falar, você vai ouvir e repetir. 10. Very good. 20. Good job. 30. Very good. 40. Congratulations. 50. Good job. Isso aí. Então, é para nós treinarmos a fala dos numbers, dos números. Agora, na page 51, na página 51, nós vamos ouvir o áudio. Esse áudio está anexado aqui no e-class, você pode ouvir também aí na sua casa. Vai numerar os membros da família, de acordo com a ordem que o áudio disser, e vai completar os espaços em branco com as palavras que estão dentro da caixa azul. As palavrinhas são, he is, que significa ele é, quando for uma pessoa só, né, do sexo masculino. She is, que significa ela é, uma pessoa só também, só que do sexo feminino. It is, que significa ele ou ela, só que para tudo aquilo que não é uma pessoa, que não é ser humano, pode ser um animal ou um objeto. Então, é ele ou ela para se referir a coisas que não são pessoas, tá? E o último é they are, que significa eles são, plural, tá? Então, é ele é, ela é, ele ou ela não humano é e eles são. Então, nós vamos ouvir, então, e completar. Number one, o número um diz o seguinte, she is my sister. She significa ela, né, então ela é minha sister, que é a minha irmã. Então, você vai colocar o número um na figura da irmã e vai completar com she is, ela é, she is my sister, ok? Number two, they are my mother and father. They are, eles são, minha mãe e o meu pai. Então, number two, a figura número dois é a mãe e o pai. Você vai colocar o dois no círculo da figura da mãe e do pai e vai completar com they are, eles ou elas são, ok? Agora, o número três aqui. He is my cousin. Ele é o meu primo, né? Então, cousin em inglês significa primo. Então, você vai colocar o número três na figura que corresponde ao primo e vai escrever he is, ele é, he is my cousin, ele é meu primo. For, they are my grandpa and grandma. They are, eles são, my grandpa, meu vô and my grandma e minha vó. Então, a figura número quatro, você vai colocar na imagem do vô e da vó e vai completar com they are, eles são. Five, it is my dog crispy. Este é o meu cachorro, crispy, né? Ele é. Lembra que o it nós usamos sempre que é ele ou ela para tudo aquilo que não é pessoa, né? Não é um ser humano. No caso aqui é um dog, um cachorro. Então, vai colocar o cinco na figura do cachorro e vai completar com it is, ele é. And six, o número seis, they are my ankle and aunt. Eles são meu tio e minha tia. Então, figura seis é a figura do tio e da tia e você vai completar com they are, eles são, ok? E por último aqui no exercise number two, o exercício dois aqui da page fifty one, você vai circle, circular na imagem, todos os personagens que forem she, ou seja, que forem ela, sexo feminino, né? E vai fazer um x em todos os personagens que forem he, que forem ele, ok? Aí é o contrário. Então, she, todos que forem ela, né? Menina ou mulher. E he, todos que forem ele, né? Menino ou homem. Então, circula ali os femininos e faz o x nos masculinos. E depois você vai color, vai pintar a cena de forma bem caprichada. Certo, galerinha? This is it for today. Kisses and bye-bye!